Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Uma feirante foi assassinada com um tiro nas costas na madrugada de hoje. O crime foi na colônia Santo Antônio, na zona norte da capital. A vítima foi Raimunda Celestina Maquiné, de 55 anos. O crime foi às três da manhã de hoje, quando Raimunda saía para trabalhar na feira da Aparecida. Estava indo trabalhar, e aí, acho que entraram e deram o tiro nela. Mas, do jeito que ela ficou, ela estava de costas, então a pessoa tirou nas costas, acho que ela não chegou nem a ver a pessoa. Segundo a família, o suspeito deve ter entrado pela parte de trás do terreno, porque ninguém ouviu barulho e não houve arrombamento no portão. Outra situação que deixa familiares e amigos ainda mais revoltados é que a vítima não tinha envolvimento com o crime. Foi assassinada com um tiro nas costas e não teve os pertences roubados, como se o crime fosse um acerto de contas. Ela estava trancando a porta, e ela estava com o celular no bolso e dinheiro no bolso. E ficou, quando ela ficou de costas caída, dá para a pessoa que a atirou, né, ver que estava a bolsinha dela e o celular, e não tirou nada. Só mataram ela e fugiram? Só mataram ela e fugiram. Tipo assim, os policiais falaram que só vieram mesmo só para executar. O corpo de Raimunda Celestina Maquiné vai ser velado nesta igreja. A Delegacia de Homicídios e Sequestros investiga o caso. Nossas equipes estão em campo desde o momento do fato, né, o plantão da Delegacia de Homicídios foi até o local. Conseguimos indicar algumas testemunhas, alguns familiares também. Todas as pessoas que tinham contato com ela, seja familiar ou pessoas ali da redondeza, serão ouvidas, né, até para que nós possamos traçar aí um perfil da mesma, dos seus hábitos, né, ver se ela tinha alguma desavença com alguém, algum conflito familiar, para que nós possamos traçar uma linha de investigação. A polícia prendeu 80 quilos de maconha do tipo skunk em um barco no porto de Manaus. O comandante da embarcação foi preso. Luiz Soares da Silva, de 40 anos, foi preso na manhã desta terça-feira no porto da Manaus Moderna. Abordamos a embarcação, efetuamos uma rápida abordagem, até porque existem passageiros que vinham de Maraã para Manaus e a gente ficou preocupado com a integridade física deles. Nós dispensamos os passageiros e ficaram apenas a tripulação e o comandante. O comandante ficou muito nervoso com a ação policial, se justificando muito, e nós já tínhamos a informação realmente, fomos até o local e encontramos cerca de 80 quilos de maconha do tipo skunk avaliado em torno de 350 mil reais. Ele nega a participação, que a droga não é dele, que o barco é um barco de recreio, que ele faz o transporte, é o comandante do barco e evidentemente recebe mercadorias, né, para ser armazenadas e transportadas. Ele não tinha conhecimento da mercadoria. O barco vinha de Japurá. A rota começou a ser monitorada pela polícia depois de denúncias anônimas. Nós recebemos a denúncia, já estamos monitorando essa rota do tráfego que vem do rio Japurá. Japurá chega até Maraã, onde essa droga é colocada, atravessa por uma lancha pequena e atravessa para Tefé, onde ela é colocada em outras embarcações maiores, embarcações com passageiros e é trazida até Manaus. O suspeito vai responder por tráfico de drogas. E uma carreta com produtos inflamáveis tombou na manhã de hoje na BR-174. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. A carreta saiu de Manaus com destino ao Pitinga, carregada com produto não inflamável. E na altura do quilômetro 122, capotou após bater neste buraco no meio da rodovia federal. Cheguei aqui no meio da avenida, tinha um buraco grande aqui na BR, e vinha um outro caminhão grande daqui, nove eixos de sentido contrário, de boa vista. Não deu para desviar, bati no buraco, o caminhão balançou para um lado e para o outro e tombou. O acidente foi por volta de 8 da manhã. Segundo informações do motorista, havia muita neblina na estrada, quando percebeu o buraco e perdeu o controle da carreta. Depois de bater no buraco, a carreta ainda percorreu cerca de 150 metros antes de capotar. O produto chegou a vazar próximo de um igarapé. A Polícia Rodoviária Federal esteve em um local sinalizando e controlando o trânsito. Muito provável que esse acidente tenha ocorrido por conta do buraco da rodovia, mas ainda está sendo analisado. O motorista e o passageiro não ficaram feridos. O trânsito fluiu normalmente no trecho do acidente. A empresa responsável pela manutenção da rodovia esteve no local tapando o buraco. O número de adolescentes grávidas tem crescido e o Amazonas está acima da média nacional. 30% dos bebês que nascem aqui são de meninas entre 10 e 18 anos. Uma em cada cinco mulheres no mundo tem um filho antes dos 18 anos. Esta adolescente de 14 é uma delas. A responsabilidade aumentou. Vai ter estudo, vai ter ele. Tenho que dedicar mais minha vida a ele. Principalmente. E enfrentar algumas coisas pela frente que vem. É, mas desde o início da gravidez não tem sido fácil. Ela até pensou em fazer um aborto. Quando eu fui querer abortar, não tinha como mais. Já estava avançada já a gravidez, já estava grande. Aí não teve como. Mas eu ainda pensei em abortar algumas vezes no começo. Ela ficou um tempo sem estudar. Agora que o bebê nasceu, ela quer voltar para a sala de aula. Mas vai precisar da ajuda dos pais. Ela vai voltar a estudar, mas ela já sabe que ela não vai ter mais aquela vida que ela tinha antes. Depois da escola, ficar com as colegas, sair, brincar por aí. Não. Agora terminou os estudos para casa porque tem alguém esperando por ela que depende totalmente dela. Depende dela para mamar, para tudo. Como essas meninas estão na adolescência, os pais acabam mesmo ajudando a criar as crianças. Porque não querem prejudicar as filhas. Até pela falta de experiência e maturidade, muitas vezes os avós acabam assumindo grande parte da criação dessas crianças. Muitas vezes até para ajudar que essa adolescente consiga voltar a estudar. E de repente até se começar a se inserir no mercado de trabalho. Só ano passado, nesta maternidade da Zona Oeste, 326 meninas entre 12 e 18 anos tiveram bebês. Muitas acabam parando de estudar, atrasam. A questão também da busca de um trabalho, posteriormente fica atrasado. Elas acabam, também é como quanto mais cedo elas começam a ter bebês. E se não há uma intervenção, a gente fala da multiparidade. Então é comum a gente encontrar meninas de 18 anos que já estão no seu segundo e às vezes até o terceiro filho. Segundo uma pesquisa do Departamento de Informática de Sistema Único de Saúde, entre 21 e 30% das crianças que nascem no Amazonas são filhas de mães adolescentes. E são poucos os casos em que essas meninas têm o apoio dos companheiros. Mas no caso deste adolescente foi diferente. Ele e a namorada de 14 anos estão juntos há mais de um ano. Ele faz questão de acompanhar de perto o crescimento do recém-nascido. Ele vai precisar muito de mim nessa fase, até quando crescer, meu apoio, apoio da mãe, da família. Eu tenho que estar nesse momento, nesse início da caminhada da vida dele, até ele crescer e cuidar, proteger, ensinar, educar. Mas o que preocupa mesmo é o alto risco da gravidez na adolescência. O adolescente precisa saber que gravidez verdadeiramente tem um índice alto da doença hipertensiva. Em segundo lugar, ameaça de parto prematuro, que pode acontecer até pela não formação ainda completa, hormonal, do organismo, da parte da genitália, do organismo total da adolescente na parte ginecológica. E também a miniorrex prematura, que pode acontecer com muita frequência, é essa bolsa romper antes do tempo. E para evitar que o número de meninas entre os 10 e 19 anos tenham filhos sem planejar, é preciso ter uma estrutura familiar. Essa menina precisa de afeto, ela precisa ser abraçada, acolhida e orientada. Porque às vezes os pais querem dizer, eu te falei, eu te disse, eu te orientei, mas eles são ausentes. É, não é fácil mesmo ter um bebê na adolescência, mas com amor e carinho, a família da adolescente e do bebê conseguem sim vencer as dificuldades. Eu estou muito feliz, muito feliz mesmo, depois que a gente já o amava, né? E depois que eu vi a carinha dele, que foi a primeira pessoa a ter contato com ele, assistir todo o parto, né? Todo o processo, então assim, para mim ele é o meu quinto filho, né? Que não deixa de ser, o amor vai ser em dobro, é o nosso príncipe, é a nossa alegria, é a nossa casa, né? A prática de supe é cada vez mais comum aqui na capital. E Manaus tem produzido pranchas para atividade, com custo baixo e material ecologicamente correto. Remar sob prancha Se o lugar for o Rio Negro, então? Tem banhista que gosta de caiaque, outros das famosas pranchas industrializadas de stand-up paddle. Mas neste flutuante, a prancha industrializada tem dado lugar para outra bem artesanal, feita com garrafas PET. A ideia deste empresário e engenheiro agrônomo que decidiu investir. Para cada prancha são necessárias 56 garrafas PET. Ele usa menos PU, o poliuretano, no enchimento do molde. Além de ser ecológica, ela gera uma economia de 40%. É que os gastos são mais baixos. Com menos insumos, eu tenho uma economia na hora de fabricar a prancha. Aqui na Praia Dourada, nós geramos esse resíduo. E seu Nelson diz que a prancha ecológica não perde em nada. A vantagem, por exemplo, da garrafa PET, é porque ela precisa ser um pouco mais alta para poder acomodar as garrafas. E por conta disso, eu tenho uma capacidade de levar um peso a mais. A prancha é montada em um molde onde são colocadas as garrafas. Ela tem tiras de fibra na parte inferior. Uma prancha dessas é vendida por até 2.500 reais. Já uma prancha industrializada pode custar a partir de 3.500 reais. O processo de fabricação também é mais rápido. E a ideia é expandir o negócio. Desde quando iniciou a produção, há pouco mais de um ano, 10 pranchas como essas já foram feitas. Parece pouco, mas aos poucos, a prancha ecológica vai ganhando os rios do Amazonas e até de outros estados brasileiros. Hoje a nossa prancha está andando nos rios lá de Rondônia. Nós fizemos a negociação e trocamos algumas pranchas por cavalos. Nós temos cavalos hoje para passear aqui na praia a custa de prancha ecológica. E quem experimentou, aprovou. Sentei uma estabilidade melhor, sabe? Tu também, tu tem tipo um equilíbrio muito melhor quando bate o banzeirão. Uma grande diferença porque esse material é reciclável, né? Então a estabilidade é melhor, é mais leve e mais prático para todos os banhistas, né? Eu recomendo. É o Supre Sustentável, tudo a ver com nossos rios de águas pretas. E quem sabe, daqui uns dias, esta ideia invada outras praias do Brasil. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Brasil.